Bom gente, vamos ao início a mais um vídeo para o canal Mique Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão correspondente à playlist de título Psicofarmacologia, certo? Então, aqui eu vou começar uma elucidação, uma série relacionada ao favorecimento da ação do neurotransmissor, relacionada ao aumento da quantidade de neurotransmissor. Nos vídeos anteriores a este, tratando-se desta playlist, a gente viu as formas de preservação do neurotransmissor quando a gente não precisa da ação do mesmo, né? Aqui a gente vai ver o contrário, como que a gente pode favorecer essa ação, aumentar a quantidade do neurotransmissor quando estamos acometidos por um déficit da ação do mesmo, ocasionando aí um desequilíbrio, né? Então, por exemplo, o paciente quando ele apresenta um quadro de depressão, falando desta depressão a nível biológico, ele está aí acometido por um déficit de serotonina, certo? A serotonina, que é o neurotransmissor que está associado com o humor, está associado com o desejo de comer, está associado com a cognição, com o sono. Então, em pacientes com depressão, existe uma diminuição da produção de serotonina no cérebro, né? Então, o sistema serotoninérgico, ele está aí deficitário, né? Então, farmacologicamente falando, eu tenho que aumentar os níveis de serotonina ou favorecer a ação da serotonina. Então, uma das formas é ajudando a síntese, é uma das formas, certo? É ajudando aí a síntese, ou seja, ajudando na produção de neurotransmissor. Então, diante disso, o que é que eu posso fazer? Eu posso fornecer o substrato para a enzima que produz a serotonina. E assim, a síntese da serotonina, a produção da serotonina é aumentada. A enzima, ela emite sua ação quando ligada ao seu substrato específico. Então, existem fármacos que atuam como substrato, né? Para as enzimas que produzem aí seus determinados neurotransmissores. E tem também alimentos que também atuam como substrato, certo? É o que eu já falei em relação à noradrenalina. Eu acho que eu já falei isso aqui em alguns dos vídeos anteriores, mas se eu já falei, vamos retomar para a gente entender, né? A noradrenalina, ela é produzida a partir de um substrato chamado de piramina. Então, o que é que acontece? Queijos envelhecidos, bebidas fermentadas, são ricas em piramina, certo? Então, quando eu faço a ingestão desses alimentos, eu aumento aí a síntese da noradrenalina, certo? Porque o queijo envelhecido, bebidas fermentadas, quando ingeridas, vão aí ter o substrato, elas são ricas aí em piramina. E aí a piramina, que é o substrato da enzima que produz a noradrenalina, né? Vai aí aumentar a síntese, vai aí aumentar a produção desta noradrenalina. Então, o mesmo acontece com todos os outros neurotransmissores, como a serotonina. Eu posso fazer a utilização do fármaco, né? Para atuar com o substrato da enzima que produz a serotonina, ou eu posso aí me ater a uma dieta, onde o que eu ingeri possa aí ser rico no substrato que vai agir com a enzima que produz a serotonina, certo? Então, é isso, gente. Essa é uma das formas que não cessa aqui. A gente vai ter outros vídeos falando sobre outras formas de aumento do nível de neurotransmissores, nível de ação, quantidade, enfim, tá bom? Bom, meu contato vai estar aqui na descrição do vídeo. Vejam aí na descrição do vídeo as informações adicionais, certo? E é isso. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.